Não há ninguém neste mundo tão inteligente a ponto de saber tudo E não há ninguém tão burro a ponto de não saber nada Aliás, só de saber que não sabe, já é saber, por isso cuidado O homem pode ser inteligente, mas se não acompanhar os tempos, fica desatualizado Ninguém nesta vida sabe tudo, todos os dias aprendemos algo Aprendi que a vida é uma escola, todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos Ninguém nesta vida sabe tudo, todos os dias aprendemos algo Aprendi que a vida é uma escola, todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos Atenção, nem tudo que parece a nossa frente é ocasião Amar quem não nos ama é cansar o coração Quem fala mal dos outros se expõe a si próprio, por isso não me dói Quem deixa de ser amigo é porque nunca foi A vida faz perguntas, o tempo dá resposta Viver é arte e a honestidade é a única moeda que vale em toda parte O meu avô sempre me falou, não sejas interesseiro Mas procura fazer amizade com pessoas interessantes Nem toda verdade é pra se dizer e há coisas que mais vale não saber Devemos se preocupar com a imagem, mas não viver de imagem O caráter é que define um homem, não é riqueza ou idade Dinheiro faz magia, mas seu Deus faz milagre Ninguém nesta vida sabe tudo, todos os dias aprendemos algo Aprendi que a vida é uma escola, todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos Ninguém nesta vida sabe tudo, todos os dias aprendemos algo Aprendi que a vida é uma escola, todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos Não há melhor bebida do que a água Não há melhor livro do que a Bíblia já viu É mais fácil encontrar a verdade numa crítica do que num elogio A minha mãe sempre me disse Não procura chamar atenção De fé caçou, as moscas virão Pra que inventar mal se pode imitar bem Quem é amigo de todos nem amigo de ninguém O ignorante não precisa abrir a boca Mesmo de longe dá-se logo conta Não procura ser muito engraçado Podem te confundir com palhaço Comporta-se, o homem não nasce invejoso Ou mal, torna-se Amo teu próximo, pratica sempre o bem Assim disso vai melhor acrescentando Os que amam os outros sempre serão amados Serão sempre amados Ninguém nesta vida sabe tudo Todos os dias aprendemos algo Aprendi que a vida é uma escola Todos os dias Aprendemos, aprendemos, aprendemos Aprendemos, aprendemos uma lição Apanhei muita pancada na vida, mas também aprendi muita coisa em contrapartida Muitos me gostam pelo que sou E outros me detestam pela mesma razão Devemos falar aquilo que pensamos Mas devemos pensar naquilo que falamos Sempre que foi em busca do saber Dou conta que ainda me falta muito para aprender Nunca se diz, já sei Aprender nunca é demais Aliás, o sábio é aquele que quer aprender mais O ignorante é aquele que pensa que sabe demais E sem dúvida E sem dúvida Ensine o teu irmão, aprenda com ele Isso é viver E sem dúvida Música Música Música